O Eduardo Júnior recebe a bola, batida! O Eduardo Júnior trabalha muito, muito, muito bem, recebe na área e com ele, quando ele fica vivo, não dá pra dormir, põe a bola lá dentro e é gol do Primavera! Viveu Primavera, bola lançada pra dentro e bateu! O Eduardo Júnior apareceu sozinho, ganhou da defesa e mandou pro fundo do gol do Thiago Santos! Ele tava lá, pra conferir outra vez! Eduardo Júnior! Fica a bola dentro da área, toque e bate na trave! Vamos ver o brasileiro! A ver, Hipólito! La puso a correr, Hipólito! Hipólito! Alguém! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL